Estamos de volta e agora presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcio. É 11 horas e 47 minutos. O pessoal estava brincando aqui, cooperando com a gente, falando sobre a mágica. Eu preciso treinar mais para fazer o tal do banco desaparecer, pessoal. Não dá para fazer desaparecer. Ninguém é mágico na realidade. Não dá para fazer o lixo desaparecer, assim como também não dá para fazer o banco desaparecer. Mas bem que o pessoal da Zona Norte hoje pela manhã queria ser mágico para fazer, por exemplo, o trânsito melhorar na Avenida Max Teixeira. A situação estava tão complicada e muita gente não sabia o motivo. Pois bem, o motivo foi um acidente logo cedo envolvendo um ônibus do transporte coletivo da capital que deixou cinco pessoas feridas. O motorista perdeu o controle do veículo e bateu violentamente em um poste. Coloca as imagens aqui na tela, Cristiano, que é para a gente entender um pouco da dimensão desse acidente. É grave. Um acidente grave que principalmente porque o ônibus bateu em um poste que tem ali cabos de baixa e alta tensão ligados e que poderia ter causado ali uma série de problemas, de ferimentos ainda mais graves nas pessoas que acabaram envolvidas nesse acidente durante a chuva pela manhã. A gente tenta ainda saber quais foram os motivos que desencadearam esse acidente. Mas por enquanto a gente vai ouvir mais detalhes com o repórter Danilo Alves aqui na tela do programa da Comunidade. Danilo traz as informações para a gente. Pois é, Amaral, Márcia, o começo desta quinta-feira, logo na manhã, começou com um acidente. Por volta das cinco e meia da manhã aqui na Max Teixeira, na Zona Norte, um ônibus da linha 059 da empresa Vega trafegava aqui no sentido bairro centro quando bateu neste poste. A frente do ônibus ficou completamente destruída e o condutor, que foi identificado como Rodrigo Santana e mais cinco passageiros, ficaram levemente feridos. O Rodrigo foi levado para o hospital Platão Araújo, enquanto os outros cinco passageiros foram levados para o hospital 28 de agosto. O ônibus bateu no poste e teve problema aqui no foco semafórico, tanto do Manoa quanto aqui próximo ao ataque. Por conta do acidente, o sinal, o semáforo aqui da Max Teixeira também ficou apagado, mas agora, neste momento, já está funcionando. E também por causa dessa ocorrência, o trânsito na Max Teixeira ficou complicado. Muitas pessoas precisaram durar horas por conta desse congestionamento, mas a energia só será reestabelecida e também o semáforo e todo o trânsito será normalizado, assim que o ônibus sair aqui do local. Os funcionários também da Vega estiveram aqui no local e conversaram com a gente e falaram que somente a perícia deve saber qual foi o real caso desse acidente que aconteceu aqui. Em relação a isso, a gente não tem informação até agora de nada. Tem que esperar a perícia para saber realmente qual foi a causa do acidente. Danilo Alves, para o Agora. Obrigado, Danilo. Mas dá para ouvir o motorista, que não ficou com a boca machucada e podia falar. Ficou só levemente ferido. E dizer exatamente o que aconteceu. A gente está falando de uma das principais avenidas de Manaus, é o Eixo Norte-Sul. É o Eixo Norte-Sul. A Max Teixeira se liga com a Avenida Torquato Tapajós e por meio dela se chega à Zona Sul, à Zona Central e à Zona Sul da capital amazonense. Então, tem muito veículo. Como a gente viu, o trânsito prejudicado devido a esse acidente. E pessoas feridas. Pessoas acabaram feridas durante esse acidente. E aí, Márcio Alasmar, a gente fica se perguntando. Pista molhada. Não estou dizendo aqui que o motorista estava abusando da velocidade. Mas a pista molhada requer automaticamente uma redução drástica da velocidade. Ainda mais em um veículo como esse, um coletivo. E a gente percebe que, pela violência da batida, certamente não estava em baixa velocidade. Foi fechado? Será que, de repente, o motorista foi trancado por um outro veículo, precisou fazer uma manobra, perdeu o controle e bateu no poste? Mas, se não foi isso, pode certamente ter sido o excesso de velocidade associado à pista molhada, que causou um acidente grave, que, por sorte, pela graça de Deus, apenas pessoas levemente feridas, mas que trouxe um caos generalizado para o trânsito na zona norte de Manaus. Mas isso, Amaral, é com certeza absoluta. Porque a essa hora, mesmo sem criança na escola, com férias escolares, o trânsito, chover um pouquinho já fica tenso. A pessoa já anda um pouco mais devagar. E quando acontece um acidente desse, tira a tranquilidade de todo mundo. Mas não foi só esse acidente, não, que o Danilo foi verificar hoje de manhã e está trazendo informações para a gente. Teve um outro acidente também, na colônia Oliveira Machado, dessa vez com dois motociclistas, com motociclistas, que a suspeita é que eles estavam praticando assaltos ali na colônia Oliveira Machado. Olha só a informação que a gente traz para você. E numa fuga, acabou acontecendo o acidente e um deles morreu. É a informação que a gente coloca na tela agora com o Danilo Alves. Pois é, Amaral, Márcia, dessa vez o acidente aconteceu na colônia Oliveira Machado, aqui na zona sul de Manaus. Mas foi justamente por conta de uma outra situação, foram dois suspeitos de cometer assaltos aqui no bairro, que se envolveram no acidente, em colisão com o carro. E o condutor da moto, Rodrigo Craveiros, de 27 anos, acabou morrendo por conta do acidente. E quem vai contar mais um pouco, melhor essa história para a gente, é o aspirante Cleiton Santos, aqui, o supervisor de área da 2ª Companhia Interativa Comunitária. Então, aspirante, conta um pouco para a gente como é que foi essa situação. Eles estavam assaltando aqui os transeuntes, os moradores aqui próximo? Os infratores aqui, nesse momento de 4h30 até as 7h, que é o horário de pico, eles costumam sair de moto para fazer roubos em parada de ônibus, coletivos. E nesse momento que eles estavam passando aqui em frente à Companhia Interativa Comunitária, eles se depararam com uma viatura, ficaram nervosos e empreenderam o fuga. Como agora pela manhã houve um pouco de chuva, a pista estava molhada. E ao estarem a viatura, eles empreenderam o fuga. E nesse momento, na curva, eles perderam o controle da moto e viram a colidir de frente com o veículo. Nesse momento aí, então, nesse horário da manhã, é muito comum ir pelo horário da tarde, que aumentou esse tipo de ocorrência. Então, a Companhia está atuando de forma preventiva para evitar esse tipo de ocorrência. Ok, muito obrigado. Como vocês podem ver, o pneu da moto, onde o Rodrigo e o Bruno estavam, está totalmente careca. Não é nada demais. É por isso que eles se assustaram e acabou acontecendo esse acidente. Como eu falei, o Bruno já foi encaminhado para o Instituto... O Bruno já foi encaminhado para o João Lúcio e o Rodrigo já foi levado para o Instituto Médico Legal para ir para o reconhecimento da família. Volto com vocês no estúdio. Olha só, Amaral, mais uma informação que a gente traz de acidente, dessa vez por causa de fuga e de assalto. É assim, a vida é assim. Infelizmente, às vezes, quem morre é um pai de família, às vezes, quem morre é quem está fazendo coisa ruim. Quem está fazendo maldade, né? Então, a gente traz aí, mais uma vez, infelizmente, quem vai chorar é a família. Ele já está no Instituto Médico Legal e, para ele, a história teve um fim trágico. Como é, como acontece para quem comete crime. Ou você vai preso ou morre, infelizmente. Que é uma vida bandida e que não vale a pena. É melhor você ter muitos anos de vida aí, mesmo que ganhando um pouquinho na dificuldade, no trabalho honesto, do que cometer crime, fazer maldade para as pessoas e acabar tendo um final desse trágico. Amaral. Muito bem, a gente segue com o destaque de polícia. Quatro detentos acabaram fugindo ontem da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital amazonense. Observe bem que eles fugiram com uma medida um tanto comum. As fugas da Raimundo Vidal Pessoa, aliás, têm sido, ultimamente, todas assim. utilizando uma Tereza. O que é que é a tal da Tereza? É uma corda feita com lençóis. É isso. Uma corda feita com lençóis. Feito o Homem-Aranha, eles escalaram o muro da Vidal Pessoa, ninguém viu. Ninguém viu. Quatro detentos subiram, desceram e ninguém deu conta disso. Aí é que está a mágica, diretor Ivan Nascimento. Aí é que está a mágica. Mas quem explica esse caso para a gente é a repórter Priscila Gama, na tela do Agora. É isso mesmo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, na manhã de hoje, quatro detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Policiais da primeira SICOM conseguiram recapturar dois deles, Elialdo da Silva Correia e Samuel Moreira Barbosa. Eles foram transferidos para o Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174, no quilômetro 8. Em nota, a CEAP informou que solicitou reforço da Polícia Militar para encontrar José Neves e Andrei Silva, que ainda estão foragidos. Muito bem. Está aí os dois na tela para a gente acompanhar. O Andrei da Silva Leocádio, que está aí à esquerda do seu vídeo, né? Você que está olhando de frente aí para a TV. E logo na sequência, o José Roberto da Silva Neves. Ambos são procurados, são foragidos e são bons de pular muro, porque o muro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa não é baixinho, não. Não é um muro baixo que se diga, ah, foi fácil escalar o muro da cadeia e pular. Não é fácil, não. E isso também demanda tempo. Não se faz isso rapidamente. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, ninguém viu, ninguém observou essa fuga, ninguém detectou que detentos estavam com uma corda de lençóis amarrada ali ao muro da cadeia pública, escalando. E depois eles não se jogam para o lado de fora, porque alto, se jogar, vai morrer, vai se quebrar todo. Eles jogam a corda para o outro lado e descem da mesma maneira que subiram. Então tá aí, mais um caso de fuga. Aliás, a Raimundo Vidal Pessoa já era para ter sido desativada já faz tempo. Ela não condiz com a realidade da capital amazonense, que tem 2 milhões e 20 mil habitantes, e crescendo, subindo esse índice populacional. Portanto, ela já não comporta a quantidade de presos que tem, já deveria ter sido desativada, e a gente espera que o mais rápido possível isso aconteça. Porque no momento em que tem qualquer tipo de fuga, ou qualquer informação sobre fuga ali na região central de Manaus, Márcia, também se espalha um pânico entre os comerciantes. Imagine que você sabe muito bem, é por aí que acontece. Ó, fugiu gente lá da Raimundo Vidal Pessoa, vamos tomar cuidado que eles podem estar por aqui, daqui a pouco tem um assalto e é dessa maneira que fica a situação naquela área central de Manaus. É, Maral, porque eles fogem sem nada, né? E aí pra encontrar ali aqueles famosos amigos que arrumam logo uma arma pra eles, pra eles conseguirem ali um dinheiro rápido, pra vestir a roupa, pra fazer alguma coisa ali rápido, eles vão assaltar. Porque infelizmente a nossa cadeia pública, o nosso sistema penitenciário ainda não recupera como deveria recuperar, ainda. Ou espera que as pessoas tenham ali a consciência. E outra coisa, esses dois aqui devem ter procurado a família. Aí eu acho engraçado que o caboclo escolhe fazer o crime, escolhe a coisa errada, e depois fica reclamando, minha mãe não veio me visitar, minha mulher não veio me visitar, estou me deixando aqui largada, abandonada. Ninguém te colocou lá, você mesmo se colocou lá dentro. E aí fica exigindo que a família entenda, que a família preste ajuda, que a família não sei o quê. Mãe é mãe a vida inteira, nunca vai deixar de ser mãe, ainda vai lá, ainda se presta isso. Porque é mãe, porque ama incondicionalmente. Aí os dois vão pra lá, pra família, procurar a família, e estão foragidos, estão foragidos. O que você tem que fazer? Enche a tela, por favor, Cristiano, você que tá aí do outro lado, que sabe o paradeiro desses dois, entre em contato pelo 181. Eles devem à sociedade. São presos porque cometeram crimes. E aí precisam voltar pra cadeia, pra pagar o que deve pra sociedade, se recuperar e aí sim sair sem dever nada e procurar o trabalho, tentar fazer alguma coisa útil da vida, porque até agora só cometeram crimes. Amaral. Aliás, tem trabalho, porque tem um talento, né, Marcelo? Mas quem escala o muro de uma cadeia como a Raimundo Vidal Pessoa, já tá lavando janela de edifício alto aqui em Manaus. E ganha uma nota, porque tem que ter treinamento em altura, tem que ter habilidade ali de escalada e uma série de outros pré-requisitos. Ou seja, tá utilizando sempre pro mal, né? Enquanto continuar assim, infelizmente, não tem jeito. Espero que sejam recuperados rapidamente, sejam encontrados, recapturados e que cumpram aquilo a que foram condenados na cadeia pública de Manaus ou em qualquer outra unidade prisional aqui da capital amazonense. A gente vai em frente, meio dia em ponto. Boa tarde pra você que se liga com o programa da comunidade. Boa tarde pra você que tá chegando agora, enquanto a gente vira o relógio. Você que tá almoçando, acompanhando agora num restaurante. Você que tá no ônibus dirigindo, mas tem aquela TVzinha ali que o motorista liga. É sempre bom contar com a sua audiência. Você que tá no salão de beleza, acompanhando o programa da comunidade. Obrigado pela audiência de todos os dias. Tenha um ótimo almoço. Você que tá nas praças de alimentação. Você que tá no mercado Adolfo Lisboa. Você que acompanha a dica bacana da massinha na tela do agora. Chega de sacrifícios pra acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam como o Imecap Redutor de Medidas funciona. Diga adeus pra gordura localizada. Chegou o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo pra redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas. Viu aí? Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo, viu? Com Imecap Redutor de Medidas você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto incomodam. Tá esperando o quê? Gordura localizada agora tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. O Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas farmácias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo. Obrigado, Marcinha. Doze horas, um minuto. Ainda nesta edição, o programa agora mostra o amor na floresta entre duas aves. O galo da serra macho e o galo da serra fêmea. É isso mesmo. Isso acontece em Presidente Figueiredo, em uma reserva ambiental. E que daqui a pouco o programa agora vai trazer em detalhes ainda os problemas que dizem respeito à conservação desta espécie, que é ameaçada exatamente por conta dos contrabandistas que agem nesse período de reprodução. O programa agora volta já já, trazendo informações direto de Presidente Figueiredo, como essa que você acompanha na tela, e traz também destaque de polícia e de comunidade. Obrigado pela audiência e até já.